Música Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou começar aqui no canal um especial de dia dos namorados pra vocês que namoram, que tem um boy magia, que tem um marido, que tem um noivo e hoje eu vou mostrar pra vocês 3 ideias de looks pra que vocês se arrumem e saiam lindas e maravilhosas com seu amor e eu espero que vocês gostem e desde já eu adianto pra vocês que é claro, as ideias são minhas mas vocês vão adaptar conforme vocês gostam, conforme é o estilo de vocês conforme vocês se sentem melhor então eu escolhi looks que a maioria deles é pra frio porque aqui no sul está frio mas se na sua cidade faz calor, você adapta o seu look de acordo com a temperatura, de acordo com aonde você vai, enfim, né? são só ideias, mas que vocês não precisam copiar e sim apenas inspirar pra que vocês adaptem da maneira que vocês acharem melhor no seu estilo, no seu ambiente, na sua temperatura, enfim eu espero muito que vocês gostem, eu fiz as escolhas com muito carinho eu escolhi peças a dedo que com certeza eu escolheria se eu fosse sair no dia dos namorados e não deixe de se inscrever aqui no canal assim você pode estar de olho nos outros vídeos que vai ter eu vou fazer três vídeos de dia dos namorados bem legal aqui pra vocês então esse da segunda vai ter o de quarta e o de sexta de dia dos namorados especial essa semana então se inscreva no canal ative o sininho pra que vocês vejam os vídeos novos e é isso e siga nas redes sociais que eu também vou postar os looks por lá e agora vamos ver os looks o primeiro look eu escolhi para um jantar, né? se você vai num restaurante ou vai em algum barzinho ou não sei onde vocês vão jantar mas eu escolhi um look, como eu disse, eu escolhi looks para frio porque aqui em Santa Catarina, no Rio Grande, Paraná provavelmente também tá frio e claro, São Paulo já começa a esquentar um pouquinho mais do que aqui mas mesmo assim adapte da maneira que você achar melhor eu escolhi uma sainha de couro ela tem um babadinho embaixo, coisa mais linda e aí por cima eu coloquei um casacão maravilhoso um casaco de lã batida e aí se você achar que tá frio pra usar a saia você pode colocar uma meia daquelas meias meia calça preta ou meia calça daquela fio natural também fica a seu critério e eu escolhi uma bota overnit que vem pra cima do joelho e eu achei que essa combinação ficou legal, ficou romântica e ficou muito bonito pra que você saia jantar pra que você comemore os seus dias dos namorados que esse ano vai ser numa segunda-feira mas se você sair comemorar no final de semana ainda dá tempo de se inspirar então eu vou deixar o look aqui pra vocês conferirem Tchau! 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 E o segundo look que eu escolhi é pra você ir no cinema ou pra você passear no shopping ou em algum lugar assim eu escolhi pensando no cinema que às vezes é uma programação legal que você não tem tanto costume de ir então nessas datas você combina de ir com o seu amor e aí eu escolhi uma calça flare off-right escolhi uma botinha de cano curto de saltinho e na parte de cima eu escolhi uma blusinha de pelinho bem quentinha e um poncho vermelho maravilhoso todo furadinho, incrível e claro, como agora está fazendo frio eu coloquei uma gola pra ficar bem quentinha no pescoço e uma boininha pra dar um charme, né? então se você gosta de boina, tu coloca se tu não gosta, não coloca porque aquele negócio a gente acha legal em todo mundo menos na gente, né? mas é questão de se adaptar também é questão de você se acostumar com você usando coisas diferentes, enfim então eu espero que vocês gostem dessa inspiração para o cinema E aí Se inscreva no canal 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 E esses foram os três looks que eu escolhi para dia dos namorados, meus amores. É claro que a gente tem uma infinidade de programas, de saídas e de coisas para preparar para o nosso amor nesse dia dos namorados, mas são algumas ideias, eu espero que vocês se inspirem, como eu já falei, eu escolhi peças de frio porque aqui onde eu moro tá fazendo muito frio, então se onde você mora faz muito calor é só você adaptar, então eu espero que vocês tenham gostado, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de ativar o sininho que vai ter mais vídeos especiais de dia dos namorados e sei que vocês vão amar, e não deixa de me seguir nas redes sociais porque eu vou postar fotos e tudo por lá, combinado? Um super beijo e fiquem com Deus e até o próximo vídeo!